Música Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, O Jogo do Poder. Um espaço aberto para discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais. O de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder. E tenho o prazer de receber hoje o vereador Renato Cinco, do PSOL. Boa noite, vereador. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui debater um tema tão polêmico. E, para fazer parte também da mesa de debate, eu convidei o delegado Marcelo Itagiba, que também é afiliado ao PSDB. Boa noite, delegado Marcelo Itagiba. Boa noite, Ricardo. Boa noite, vereador Renato. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre esse tema tão polêmico e tão atual. Eu não disse ainda qual era o tema, mas a presença de vocês eu acho que já revela para o telespectador que nós temos aqui duas figuras públicas com posições diametralmente opostas em relação à legalização da maconha. O vereador Renato Cinco é um dos líderes do Movimento Nacional pela legalização da maconha. O delegado Marcelo Itagiba, obviamente, tem uma posição clara, contrária a essa legalização. Na última semana, o jornal O Dia publicou uma pesquisa do Instituto GERP, dando conta de que a população do Rio de Janeiro é, em sua esmagadora maioria, 69% dos cariocas são contra a legalização da maconha. Vereador Renato Cinco, isso, de certa maneira, o desapontou? Não, muito pelo contrário. Na verdade, foi um resultado melhor do que o resultado de uma pesquisa feita pela Universidade Cândido Mendes em 2013, que dava 80% de rejeição à legalização da maconha. Na verdade, é uma pesquisa diferente, é difícil comparar, porque a metodologia pode ter sido diferente, mas indica, na verdade, um crescimento da nossa posição. Acho natural que, depois de 100 anos, com apenas um lado tendo a oportunidade de defender a sua posição, que a maioria da sociedade tenha essa posição. Delegado Marcelo Itagiba, ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, como é que o senhor interpretou esse resultado da pesquisa feita pelo Instituto GERP? Quase 70% dos cariocas dizem não à maconha. Se o vereador ficou satisfeito, muito mais satisfeito fiquei eu, porque a minha posição está de acordo com aquilo que está pensando a maioria. Veja que essa questão da droga não é apenas um lado que fala. 70% da população do estado do Rio de Janeiro não deseja essa liberação. E quando se fala eles e nós, é uma coisa um pouco complicada, porque, na verdade, a maconha é proibida em função de uma série de outras coisas que nada tem a ver com a questão da opinião pública. Porque você sabe, Ricardo, é muito interessante, todo mundo fala que precisa mudar a legislação de drogas, não precisa mudar absolutamente nada. Primeiro, porque essa legislação já não prende mais o usuário. E, em segundo lugar, tem uma questão que é fundamental. Ela não está inscrita na lei. É uma portaria do Ministério da Saúde que estabelece quais são as drogas lícitas, quais são as drogas ilícitas, quais são as drogas proibidas e não proibidas. Se quiserem mudar, é muito fácil. É só mudar uma portaria do Ministério da Saúde. A justificativa das pessoas que foram contra, que se posicionaram contra a legalização da maconha, em sua esmagadora maioria, é de que, primeiro, a legalização da maconha provocaria uma escalada da violência. Em segundo lugar, como razão para dizer não à maconha, é que revelaria risco à saúde do usuário. Eu queria que vocês interpretassem, começando pelo vereador Renato Cinco, essa avaliação da opinião pública, de maneira geral, que aqueles que dizem não à maconha acham, primeiro, não porque provocaria uma escalada de violência, não porque colocaria em risco a saúde do usuário. Como é que o senhor interpreta essas duas justificativas? Olha, em primeiro lugar, a questão da saúde. Se a gente for considerar que tudo que pode prejudicar a saúde deva ser proibido, a gente teria que proibir muita coisa que hoje é legal. O álcool deveria ser proibido, o tabaco deveria ser proibido, até o açúcar, que é a droga que mais provoca dano à saúde hoje no mundo, deveria ser proibida. A questão de defender a legalização não é questionar os perigos da maconha ou de outras drogas. Nós reconhecemos que existem riscos. Agora, quando a sociedade tenta proibir a maconha e não consegue, e não conseguiu ontem, não consegue hoje, não vai conseguir amanhã, o que é que ocorre? Ela provoca, em primeiro lugar, a existência de um mercado fora de controle. A sociedade só pode controlar o que é legal e regulamentado. O que é proibido ou acaba ou fica fora de controle. Então, a proibição provoca o mercado fora de controle. Que provoca danos à saúde das pessoas ainda maiores. Por exemplo, com uma maconha que é vendida sem nenhum controle sanitário, trazendo substâncias como a amônia, que causam danos maiores do que o dano da maconha. Por outro lado, a questão da violência, eu penso exatamente o contrário. A proibição da maconha faz com que o mercado da maconha seja monopólio do crime. Com a proibição, só o crime sai beneficiado do lucro desse comércio. Então, a legalização, na verdade, ela vai retirar do crime o monopólio de um mercado importante. Isso, pra mim, faz diminuir a violência e não aumentar. Deputado Marcelo Itagiba, como é que se ouviu a justificativa dos cariópias para dizer não à maconha? Dizendo que, primeiro, pode provocar uma escalada de violência à sua utilização regulamentada. E, segundo, há um temor de que o uso indiscriminado da maconha, legalizado, sem nenhum tipo de restrição, possa agravar ainda a saúde, de maneira mais profunda, a saúde dos usuários. Eu vou insistir num ponto, Ricardo. Quem são eles que proíbem? Não são os deputados, porque não é uma questão da lei. A lei não diz maconha, é proibido o seu consumo. Quem são eles? Não é a polícia que reprime, porque a lei estabelece que aquelas drogas, elencadas pelo Ministério da Saúde, devem ser reprimidas. Então, quem são eles? Eles são a comunidade científica, eles são os médicos que dizem que esse tipo de substância não deve ser dada ao consumo de forma livre. Quando a população diz que isso pode aumentar a violência, se você fizer uma enquete nas comunidades mais carentes e mais pobres, ninguém quer a liberação da droga. Isso é um movimento que nasce na zona sul do Rio de Janeiro, da pequena burguesia, que deseja, na verdade, a liberação para que os seus filhos, aqueles que alimentam a roda do tráfico, não sejam detidos usando a droga. E você libera a maconha. E o que acontece com as demais drogas que continuarão a ser vendidas pelos mesmos traficantes nos mesmos locais? Cocaína, heroína e outros tipos de drogas, por exemplo, o próprio crax. Então, essa questão é uma questão que o discurso é fácil. Agora, fazer com que as pessoas aceitem isso é difícil. Eu acho que não reduz a criminalidade e sim, nós vamos continuar a ter um problema endêmico muito maior. Nós vamos ter uma epidemia de viciados. Veja bem, Ricardo, que coisa interessante. Se você fizer uma enquete hoje, quem são as pessoas que fumam cigarro normal? Ninguém mais quase fuma. Ou então está proibido de fumar o cigarro normal nos ambientes fechados. Por quê? Porque se criou uma conscientização. O que acontece com a droga é que não existe essa conscientização. Não existe um trabalho de prevenção na questão da droga. Não existe um esclarecimento dos malefícios que a droga causa. Mas aqui, eu queria fazer um contraponto, como o senhor está dizendo, em relação, pegando aqui o carona no que ele disse, e de uma forma geral o que ele disse, é consenso hoje entre várias autoridades do mundo. Há um sentimento, delegado Itajiba, de que o Estado foi impotente nessa guerra, de que o Estado perdeu esse combate. Quer dizer, o combate como se dá atualmente, da maneira que se dá, da forma que se estabelece entre polícia e traficante, parece que está se enxugando o gelo. Não se avança de maneira significativa para, digamos, reduzir o consumo mundialmente. Tanto que o ex-presidente da República, que é do seu partido, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente do México também, o ex-presidente da Colômbia, se uniram, fizeram um documento e tal, pedindo, encaminhando à ONU uma proposição de legalização da maconha, e argumentam que o Estado é impotente para vencer essa guerra. Como é que o senhor vê esse tipo de argumentação? Olha, em primeiro lugar, eu fico satisfeito de você fazer essa pergunta, e trazer, inclusive, o exemplo do presidente Fernando Henrique Cardoso, com quem eu concordo 99,9%. É do seu partido, ele vai dizer isso. É, presidente de honra do meu partido, discordo nessa ínfima parcela em que ele apoia esse processo de liberação. Até porque hoje, o presidente do partido, efetivamente, que é o nosso pré-candidato a presidente da República, Aécio Neves, disse, inclusive, que se posiciona contra esse processo de liberação das drogas. Então, é preciso dizer o seguinte, você vai liberar a maconha, e o que vai se fazer com a cocaína, com a heroína, e com as demais drogas que podem, inclusive, estar sendo vendidas, porque são produzidas nos laboratórios, mas contém a proibição de venda por parte do Ministério da Saúde, e pode ser considerado tráfico, inclusive, a sua venda. Então, portanto, eu acho que essa questão é uma questão apenas retórica. Eu acho que o crime vai continuar a existir. Seria a mesma coisa, dizer o seguinte, nós não estamos conseguindo diminuir os índices de homicídios na cidade do Rio de Janeiro. Os homicídios estão sendo praticados. Já que nós não conseguimos diminuir os homicídios, vamos liberar os homicídios, porque nós não conseguimos combatê-los. Então, eu acho que essa questão não é por aí. Essa questão é uma questão da comunidade médica científica. Se a comunidade médica científica amanhã entender que essas drogas não causam malefício, não causam vício, não fazem mal às pessoas, talvez o Ministério da Saúde de vários países mudem as suas portarias. Eu vou, daqui a pouco, saber a posição do vereador Arnaldo Cinco. Antes, eu vou fazer um intervalo. O Jogo do Poder volta em um minuto.